9 de Fevereiro, Meditação para o Dia A linha da vida, a linha de salvação, é a linha que vai da alma até Deus. Numa extremidade da linha da vida está a nossa fé e na outra está a força de Deus. Ela pode ser uma linha forte e nenhuma alma por ela ligada a Deus pode ser esmagada. Agora, confiarei nesta linha da vida e nunca terei medo. Deus me salvará do erro e dos cuidados e preocupações da vida. Contarei com o auxílio de Deus e confiarei na sua ajuda quando eu estiver emocionalmente transtornado. Oração para o Dia Rogo para que nenhuma falta de confiança ou medo me torne desleal para com Deus. Rogo para que eu possa manter firme o controle da linha da vida da fé. Música